Boa tarde gente, estou aqui no cerrado, aqui para vocês verem, está vendo? Vou mostrar para vocês aqui uma curiosidade, uma semente, que às vezes pode achar que é uma fruta, mas alguns, é uma fruta, mas assim, nunca vi falasse que comesse dela, que é a mochiba, às vezes vocês podem passar no cerrado e falar assim, ah que fruta é essa e tal, talvez não saiba o nome, é a mochiba, e ela tem o nome científico de eritróxeno tortuoso, então, é essa que está diante de mim aqui, está vendo? Ela tem uma frutinha vermelha, vermelhinha, aqui, curiosidade da fruta dela, mais aqui, ela dá isso aqui, então gente, isso aqui é a mochiba, aquela plantinha do cerrado, que dá uma arvorezinha grossinha, toda torta, quando cai a semente, fica aquela arvrinha toda torcida, no meio do cerrado, é ela, está vendo? Aí nessa época, ela solta as folhas, solta o seu fruto, mas como eu disse, esse fruto dela aqui gente, eu nunca vi falasse que ninguém comesse, às vezes você pode andar no cerrado, como eu disse, e falar assim, que planta é essa? Isso é comestível? Não sei, mas o nome dela é mochiba, e ela é gente, uma planta medicinal, entendeu? Eu até postei ela, como planta medicinal, ela é muito boa, E é isso aí gente, vou sempre mostrar para vocês, as coisas do cerrado, as frutas, principalmente mais aquelas que comem, eu vou falar que é muito boa, agora essa aqui eu não tenho certeza, e é isso aí gente, aqui é um pezinho menorzinho, está vendo? Aí, e muito obrigado a vocês que se inscreveram, que compartilharam, que estão gostando do canal, muito obrigado mesmo, Um abraço, e até mais, aqui está começando a chover, esse aqui é o local onde eu estou, está vendo? É isso aí gente, até mais,